Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na hora Mais um vídeo pra vocês, rapaziada Hoje eu vou fazer uma zoeira novamente com Clash Royale Eu tô curtindo essa coisa de fazer uns decks malucos Na zoeira, e hoje O deck é esse, somente com construções Ou, é... Os feitiços, ou Essas, é... As bombas, o foguete Como eu disse ali, e você viu ali que eu tô levando Tesla, canhão Torre de bombas, X-Besta Foguete, Torre Inferno Relâmpago e Bola de Fogo Que será que vai sair Dessa batalha, irmão? Será que eu vou tomar pau? Será que eu vou ganhar? Que loucura, vai saber, né, irmão? Mas é isso daí, vamos ver o que vai rolar, né, rapaziada? Vou trazer aqui, é mais um Da série Jogando ao Vivo com vocês E a rapaziada me pede alguns tipos de ataque E eu vou fazendo Esse aqui também foi retirado Dos vídeos Alguns pedidos aí, mesclei alguns pedidos E trouxe pra vocês aqui hoje Novamente mais uma doideira Então, deixa nos comentários aí O que você acha que eu deveria fazer E é isso daí E já mete aquele like pra fortalecer Não me venham com papagaiadas, irmãos Então, vamos lá Vamos batalhar E ver o que vai rolar Nisso daí, cara Cê é louco Vamos lá, fui Partiu A batalha Vai rolar Nível 5 contra nível 6 Tô na vantagem aí Uma pequena vantagem Mas vamos ver o que vai rolar Vamos lá, né, irmãos? Vamos lá Vamos ver o que eu consigo aqui fazer Colocar minha tesla aqui Porque eu quero preparar ali Minha ex-besta Pra dar dano lá Na torre principal dele Então Já coloquei minha ex-besta ali, ó Vou colocar minha torre inferno Pra tentar torrar esse dragão Ah, não Ele colocou ali, ó Os bárbaros, mano Ah, não Colocar aqui o canhão Tentar me segurar mais um pouquinho ali Vamos ver o que vai rolar Vai ser difícil, mano Vai ser difícil Meu Deus Ele colocou ali, ó Mosqueteira Meu Deus do céu Torre borra Vai, vai, vai Destrói, destrói Bola de fogo Sai Matou Puta merda, hein Tá difícil, irmão Não tem, não tem o que fazer Não tem combo, cara Que loucura Não tem muito o que fazer É só defesa, praticamente É... De ataque, ó Eu tô levando o quê? A ex-besta E os foguetes Que podem dar dano lá Vai saber, né, que vai Que vai rolar Não tem muito o que fazer Vamos lá Vamos ver se a gente consegue destruir essa bruxa E dar um dano ali na Na torre dele Dei um dano, mas Cara, não tem muito o que fazer É... Vamos colocar aqui minha Tesla Chamar a atenção dele Será que tira alguma coisa dele? Nem vai tirar nada, acho, mano Ah, ele colocou ali a torre Ah, mano Você é louco Esse cara é ligeiro Esse cara é ligeiro Vai, torre Vai, torre Tem que vir logo esse... Esse... Um minuto aí Porque, mano Ah, já era Minha torre já caiu Eu não tenho que atacar ele, mano Não dá Só passar nervoso com esse negócio Viu, mano Pelo amor de Deus Vamos fazer o seguinte Vamos encher de... De defesas E vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai rolar aqui, né Colocando defesas Até dar um minuto E a gente vê o que faz aí É... E seja o que Deus quiser, né, irmão Vamos lá Vamos ver se a gente consegue De alguma forma Defender Ai, meu Deus Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não, não destrói tudo não, mano Cê é louco? Vai pra lá Sobe, sobe, sobe Vai, sai daqui Sai daqui, esqueleto gigante Puta que pariu Não saiu, mano Não saiu, mano Sai daqui Vai dar dano Sai Acho que eu tô colocando muito perto da borda ali, né, mano Vamos ver o que vai dar Não vai dar fazer nada, mano Cê é louco Meu, só dá ruim, mano Assim, sem chance Ó, o cara até tirando barato já Cê é louco Torre... Puta merda Cê é doido Ai, mentira Saíram tudo do negócio Do raio Cê é louco Ai Só passei nervoso, mano Só passei nervoso com essa batalha Cês querem me ferrar mesmo, hein Bota umas batalhas doidas Não tem como ganhar uma batalha dessa Cê tá louco, meu Deus do céu Vamos fazer o seguinte Vamos trocar duas cartas E aí a gente coloca duas cartas Que podem atacar de alguma forma Construção, mas que podem atacar Vamos lá Vamos ver aqui, ó Colocar a cabana de goblins Vamos ver se dá de alguma forma pra ajudar É... No lugar do raio E aí vamos fazer o seguinte Opa, desculpa aí Foi mal, gente É... E aqui vamos aqui de cabana de goblins As duas cabanas Pra ver se dá pra fazer alguma coisa É... Vamos lá Peraí Vamos tirar a Tesla É isso aí Vamos nesse jeito Vamos ver se vai dar pra fazer alguma coisa Não sei se vai dar pra fazer alguma coisa Mas Vamos lá Vamos ver o que vai rolar Não tô usando as tropas Somente aí As cabanas E as construções Ou feitiços Ou bombas É isso aí É isso que rola E vamos ver o que vai dar pra fazer aí Nessa combinação Maluca Ó O cara já veio ali Com aqueles esqueletos Do mal Malditos Que dá uma raiva Do cacete Minha... Minha... Consegui me defender Relativamente bem Vai Vamos ver Ó Novamente eu peguei um cara nível 5 Tô na vantagem Mas isso não quer dizer nada Porque vocês já viram aí que Cê é louco Não tem vantagem nenhuma Praticamente Que doideira Vamos lá A gente tem que... O objetivo é combar ali Tentar colocar o máximo de tropas na tela Com... Ixi Maria Cê é louco Vamos lá Vamos ver se vai... Cê é louco Eu só pego os caras com as coisas pelonas Né mano Cê tá doido Ó Pelo menos ele não vai chegar Na minha torre Com esse esqueleto gigante Vamos tentar fazer alguma coisa aí Coloquei... Ah mano Não é possível Colocar a X-Besta ali ó Vamos ver se o príncipe morre aí Nesses bárbaros Mais a X-Besta Só vai a X-Besta Volta mano Vamos lá Combanda aí Tentando fazer mais combo De cabanas Com bem mais uma aqui ó Vamos ver se vai... Se a gente consegue Colocar bastante coisa na tela Pra poder deixar ele doidão E de alguma forma conseguir Se defender e ganhar né mano Vamos ver se a gente consegue Ó Botei mais um canhão aqui Vamos lá Vamos lá A X-Besta tá ajudando ali Vamos... Tô começando a ter um pouco mais de confiança Nesse... Nesse formato aqui de... De jogo hein mano Vamos lá Ai... Colocar aqui minha torre inferno Porque ele vai vir com esse dragão Eu não tenho nada pra defender do dragão Então vamos torrar esse dragão Quanto antes ali ó Boa Agora eu vou tentar colocar mais... Ah... Deu dano ali hein Vai, vai, vai Tá chegando, tá chegando Colocar mais um Ai, tinha que ter colocado atrás Ah não Do outro lado não Do outro lado não Meu Deus Ele vai dar dano lá Isso é doido Não, não faz isso não Ó, agora ele vai mudar o lado Pra poder Chamar a atenção lá daquele lado Porque pra ele deu certo né mano Vou colocar aqui ó Minha X-Besta Vai, vai, vai Vai torre do bomba Isso Conto com você pra proteger Minha X-Besta ali hein mano E do outro lado lá Tá bacana hein Tá bacana lá Tá quase hein Tá quase Vai, vai, vai Colocando aqui minha Minha Torre Inferno Pra torrar Boa Vamos ver se a gente consegue Torrar tudo aqui ó Boa Não vai não Não vai conseguir chegar aqui não mano Não vai chegar aqui irmão Não vai Não vai Boa Vai, vai, vai Lá no meio Lá no meio Vai, vai, vai Vai, vai, vai Protege, protege Não, 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 não Nossa Mentira Agora, agora é minha vez Agora é minha vez Irmão Não Mentira Mentira Ai meu Deus Do céu Jesus Mano Acredito Não acredito Rapaziada Não acredito Foi doideira Rapaziada Foi isso daí Isso que vocês me botaram Essa encrenca Que vocês me botaram Então foi esse O vídeo de hoje Não consegui ganhar Nenhuma Na última Quase deu Acho que foi o deck Mais próximo Pra conseguir Uma vitória E eu trago pra vocês Uma outra Tentando ganhar Dessa vez Beleza Então é isso daí Esse foi o vídeo de hoje Esses desafios malucos Que vocês me fazem Cara Você é louco Você quer me deixar morrer De nervoso né mano Pelo amor de Deus Mas é isso daí Se você é novo no canal Já se inscreve agora E é nóis Tamo junto Um abraço Deixa o like Fui